Já pensou em um carro Open Wheel desenvolvido por alunos da UFSM? Pois é isso que a equipe Fórmula UFSM faz desde 2010. Composta por alunos e professores dos cursos de engenharia da universidade, em 2017 a equipe lança o seu nono protótipo. E esse aqui é o Granite, o nono projeto desenvolvido pela Fórmula UFSM. Com um motor de 600 cilindradas, pode chegar a uma velocidade máxima de até 200 km por hora. E ainda, conta com um sistema de telemetria, que permite analisar o carro a longas distâncias. As equipes de competição têm um grande papel para a nossa universidade, onde os alunos conseguem pegar todo o conhecimento teórico e o colocar na prática. E, além disso, dá uma visibilidade externa muito grande. Esses alunos, quando participam nessas equipes de competição, eles acabam tendo uma formação diferenciada, vão para o mercado de trabalho e conseguem levar o nome da universidade muito mais longe. E, sem falar, quando eles participam, os resultados das equipes de competição fazem com que os alunos da rede municipal, da rede estadual, queiram vir para a universidade a participar. Então, ele tem dois grandes objetivos. Divulgar a nossa marca da universidade e melhorar a formação dos nossos alunos. O protótipo, assim como todos, tem inovações incrementais sobre os anos anteriores. Então, esse tem um novo sistema de DRS, sistema de redução de arrasto, Drag Reduction System. Inovações a nível de controle de ruído, um silenciador totalmente projetado para melhor controlar ruído sem afetar performance. Um novo sistema de cooling. O motor tem pequenas alterações de calibração. Novo sistema de pleno. E diversos outros reprojetos e melhorias nos projetos anteriores. Sempre buscando melhoria da performance, desempenho de pista, redução de peso. E tornando o carro também mais fácil de pilotar. Chegando na competição, a primeira coisa é passar pelas provas de segurança. Onde os juízes inspecionam o carro para ver se ele é seguro para o piloto e para as pessoas em volta. A partir disso, tem a parte estática da competição. Onde é avaliado o projeto por trás da fabricação. Bem como os custos e a facilidade de fabricação do mesmo. Após passar nos últimos dois dias, ele vai às provas dinâmicas. Onde ele corre diversos tipos de circuito. Incluindo uma prova de aceleração e uma prova de frenagem. A gente buscou uma otimização no posicionamento dos tubos. Do chassi do novo protótipo. Buscando adequar ele ao novo regulamento. E trazer uma maior rigidez racional ao protótipo. Garantindo um bom funcionamento. E esse momento agora aqui que é um momento de festa, de alegria, de lançamento de mais um protótipo. Já estamos há 17 anos com a equipe Fórmula Universidade. É muito orgulho para a tecnologia da nossa Universidade ter uma equipe com esse alto nível de performance. A equipe da Universidade acumula bons resultados na Fórmula SAE Brasil. Incluindo participações internacionais do evento. E a Fórmula FSM participa da edição de 2017 no final de novembro. Em Piracicaba, São Paulo. Legenda Adriana Zanotto